Ei, 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 topate pop, ei, topate pop, ei, topate pop, ei, topate pop Olha, ela aí de novo brotou, ela tá de uma piranhagem Casa do R tá pegando fogo e ela de fuleiragem Pega porra, vai na piroca fazendo massagem Ei, topate pop, ei, piroca fazendo massagem Ei, topate pop, ei, piroca fazendo massagem Ei, topate pop, ei, topate pop, ei, topate pop, ei, topate pop, ei, topate pop Olha, ela aí de novo brotou, ela tá de uma piranhagem Casa do R tá pegando fogo e ela de fuleiragem Vai, pega porra, vai na piroca fazendo massagem Ei, topate pop, vai na piroca fazendo massagem Ei, topate pop, vai na piroca fazendo massagem Ei, topate pop, ei, topate pop, ei, topate pop, ei, topate pop Tava com saudade? Tava com saudade? Ó ela aí, ó ela aí, ó, vai na piroca fazendo massagem E pira a bunda só de sacanagem Vai na piroca fazendo massagem E pira a bunda só de sacanagem Olha, ela aí de novo brotou Até de uma piranha Casa do R tá pegando fogo E ela de fuleiragem Pega porra Vai na piroca fazendo massagem Vai na piroca fazendo massagem E pira a bunda só de sacanagem E pira a bunda só de sacanagem E pira a bunda só de sacanagem Olha, ela aí de novo brotou Até de uma piranha Casa do R tá pegando fogo E ela de fuleiragem Vai, pega porra Vai na piroca fazendo massagem Vai na piroca fazendo massagem Tava com saudade? Tava com saudade? Vai na piroca fazendo massagem E pira a bunda só de sacanagem Vai, toma pode papá Vai na piroca fazendo massagem Vai, toma pode papá E pira a bunda só de sacanagem Ei, toma pode papá Ei, toma pode papá Ei, toma pode papá Ei, toma pode papá Ei, toma pode papá